Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de 2 Cronicas, capítulo 20, verso 12 Ah, nosso Deus! Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém os nossos olhos estão postos em ti Essas são palavras de Josafá, rei de Judá Após receber a notícia de que os Moabitas e Amonitas Como uma grande multidão estavam subindo para batalhar contra o povo de Deus Josafá ficou assustado Mas apesar do medo, leva o povo a lançar os seus olhares para Deus Eles não tinham soldados de guerra nem armamentos bélicos para se defender Mas tinham Deus Eu gosto de refletir na oração de Josafá Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém os nossos olhos estão postos em ti Aqui o rei Josafá expressa duas grandes verdades A primeira A fragilidade humana Porque em nós não há força para resistir E não sabemos nós o que fazer Você já se sentiu assim diante de um grande problema? Lembre-se, você não está sozinho O primeiro degrau para Deus agir em nossa vida É reconhecermos a nossa fragilidade E lançarmos completamente diante de Deus Nossas necessidades Reconhecendo que não temos capacidade para resolver E quando fazemos isso Deus vai agir A segunda coisa Confiança no poder e no livramento de Deus A despeito da situação adversa Josafá diz Porém os nossos olhos estão postos em ti Ele não apenas reconhece a sua fragilidade Mas reconhece que acima dele existe um Deus Que é capaz de resolver o seu problema Essa história teve um final feliz No dia seguinte Deus envia mediante um jovem chamado Jaziel Uma mensagem de coragem ao povo Dizendo que ele tomaria aquela batalha em suas mãos E que eles não precisavam ficar assustados Mas que fossem para o fronte da batalha Então Josafá diz a Bíblia Livre do medo diz ao povo Crede no Senhor vosso Deus Estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis A história diz que a vitória foi extraordinária E o povo nem precisou combater Quando eles chegaram no alto da colina E olharam para baixo Só viram corpos mortos Sem nenhum sobrevivente Quem batalhou por eles? Deus Então não se esqueça Quando confiamos no poder de Deus As nossas batalhas Se tornam as suas batalhas Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança Versículo 3 AAbsentagem